Música Os sénios da União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Furada partilharam o almoço de Natal no pavilhão municipal de Coimbrões a 16 de Dezembro. A atividade tem sido repetida anualmente e trata-se de um investimento de cerca de 13 mil euros da autarquia local. Compensa, vale a pena este investimento, aliás é um investimento nas pessoas. Nós dissemos de uma forma clara que as nossas políticas seriam desenvolvidas e centradas nos interesses e nas preocupações com as pessoas e este almoço de Natal sénior enquadra-se num conjunto de eventos que realizamos ao longo do ano. Portanto, nesse propósito de trabalhar para as pessoas e em particular para aqueles que mais querecem e maiores necessidades e dificuldades têm. Cerca de 800 pessoas sentaram-se assim à mesa com o rei da festa, o bacalhau. Vários elementos da Câmara Municipal de Gaia estiveram presentes e deixaram bem claro o seu apoio a este tipo de atividades. A Câmara Municipal de Gaia tem todo o interesse de estar próximo das pessoas e próximo das instituições e de todos os parceiros sociais porque só assim é possível trabalhar em rede e, portanto, é com enorme satisfação que aqui estamos hoje a representar o município. Os séniores, esses, elegeram os reencontros como os verdadeiros reis da festa, começaram ainda à porta, mas estenderam-se ao interior da sala, apesar de também ser momento de perceberem quem já falta à festa. Colegas minhas já encontrei e gostei muito de as ver, pessoas de idade que podiam ser quase o meu pai. Já vi vários, não encontro muitos, há muitos que não encontro, já moram se calhar, que eu não os vejo. Aí há alguns que eu já apontei à minha mulher, por eles, fulano e fulano, já disseram, um já morreu, outro já morreu. A gente vai dando conta que as pessoas estão morrendo. O Natal deve ser todos os dias, não é? Para mim o Natal é todos os dias. Só que nestas alturas é muito mais lembrado, não é? Pronto. E não se pode fazer isto todos os dias, nem todos os meses, não é? Infelizmente. Infelizmente não se pode fazer. Mas beijou uma vez no ar, não duas, já é bom. Para encontrar pessoas que há muito tempo que a gente não vê e pelo convívio. E vai dar um pezinho de dança a seguir? Bom, porque não. Depois da sobremesa, seguiu-se o habitual pezinho de dança para queimar as calorias do Bolo Rei e a tarde continuou assim, no meio de amigos e da grande família da União de Freguesias, de Santa Marinha e São Pedro da Forada.